Bom dia com vocês, meu reveal agora é do... Bencham Pessoal, esse vídeo aqui Esse vídeo é do meu reveal e grava-ataque Nossa, tá HD, né? Ó, pessoal, vamos ver se vocês viram a minha trailer E eu tô gravando aqui do meu grava-ataque Ó, pessoal, vamos ver Ele... eu... quebrei uma... quebrou uma perna dele Ele mexe a perna Ele também mexe o braço Parece um zumbi Pessoal, é... tem um botãozinho aqui, ó Que brilha, só que eu molhei ele e não dá mais Então é isso, galera, espero que vocês gostaram E tchau, tchau, tchau Clique em gostei e se inscreva-se no meu canal Se eu ver montão de inscrições no meu canal Eu juro que eu vou botar o filme completo de... De... Toy Story 3